Antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, Batomantoku Kassab E em segundo lugar, vamos ver essa notícia aqui, que pelo menos é muito boa, né, pelo que eu tô lendo aqui E eu ia fazer um vídeo falando assim, ó, né, tipo, o problema é que estão tendo essa limitação da internet, nessas coisas Ainda bem que o trouxa do Kassab, um dia depois de ver a merda que ele falou Ele decidiu voltar atrás e inventou um monte de coisinha mentira, entendeu? Pra quem não sabe, o Kassab é ministro, tá, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Então, vamos ver a notícia aqui, tá no Tecmundo essa notícia, tá? Ó, no final da última quinta-feira, que foi dia 12, o ministro Gilberto Kassab afirmou que a internet banda larga Fixa vai sim ser limitada ainda em 2017 Aqui, ó, meu dedo do meio, pra você ser um viado Ó, mas agora existe outro fator que precisa ser levado em consideração O presidente da Anatel, Juarez Quadros, disse que o ministro estava enganado e que não vai haver limitações Sabe o que isso significa? Que não vai mais cortar, não vai ter mais limitações, entende? Não vai ter mais, isso é bom Para os sites, telesíntese, quadro falou que Kassab admitiu ter entendido errado os dados emitidos Pela Anatel Com isso, o ministro imaginou que fosse haver uma limitação Imaginou, né? Imaginou Aqui, ó, vai se fuder, tá? Eu não sou uma pessoa de palavrão Mas vai se fuder, tá? Vai a merda Você, você aí, ó Você é muito trouxa, né? Você só quer ganhar dinheiro desse Desse pessoal aí de operador aí Né? Você, o pessoal do operador paga você Se você falar essas merda aí E aprovar lá na porcaria do senado É só esse negócio aí de limitação Né? Ai, as empresas lá Ai, olha só Sabe que o idiota lá da Anatel não ajudou? Então vamos lá para o governo Vamos lá falar para o nosso ministro Olha, ajuda a gente Não adiantou nada, né? Não adiantou nada Né? Adianta, coitados Ó Mas a Anatel garante que isso não é possível Uma vez que a medida cautelar da Anatel Que impede o corte de franquia Não vai ser modificada Hum Para o site A agência disse Repito o que já disse Em audiência no Senado Federal A Anatel não pretende modificar Essa cautela tão cedo Em resumo A Anatel garante estar do lado do consumidor E ainda disse que o ministro Kassab Estava enganado Hum Será? Eu espero que sim Né? Espero que esse Kassab esse trouxa aí Não volta falando de merda de novo Com a gente aqui Né? Porque, ó Vou falar uma coisa, ó A gente já paga Rios de dinheiro em imposto Já é um absurdo, né? Nunca vi um país com tanto imposto Sem imposto para qualquer coisa Daqui a pouco O imposto para você cagar Você vai ter que pagar Para pagar agora Né? Daqui a pouco vai ter isso Ó, e a gente recebe um salário muito baixo O salário mínimo é muito baixo Comparado aos Estados Unidos Que é quanto? É... 3 mil dólares Ó, dólares ainda Dólares, né? Reais Dólares Sabe o que é dólar? Dólares não vale muito mais 3 mil dólares Por mês Na verdade eles pagam lá por semana Mas de qualquer forma dá 3 mil dólares E o brasileiro Que é fodido Né? Ferrado Ganha 800 reais Sabendo que precisa de muito mais Para poder sobreviver No mundo aí Esse mundo porcaria Esse mundo roubado aí Ah, agora me explica Ó Eu pago mais ou menos Não lembro Eu acho que já passou dos 100 reais Tá? De internet que paga aqui Já passou dos 100 reais? De 800 no salário mínimo Cara, tira muito dinheiro Sério Não faz ideia A gente pega todo esse dinheiro Tem que pagar todas as contas E ainda não vai sobrar dinheiro Para pagar o resto das contas Que deve ainda Entendeu? E se isso fosse acontecer Sabe o que ia acontecer? Ia acabar com milhões de De empregos no mundo Aqui no Brasil No mundo Só no Brasil aqui Ia acabar com um monte de emprego Aqui no Brasil Por quê? Tem pessoas que precisam É... Enviar relatório na internet Tem pessoa que trabalha em blog Tem pessoa que trabalha Mexer no site Tem pessoas que... Que fazem... É propaganda também, né? Você não vai ganhar mais dinheiro Pessoa que faz... É... Vídeos também no YouTube Pessoa que é criador de conteúdo, né? Como é que a pessoa Ia sobreviver assim? Sem... Sem ninguém vendo Não ia dar certo, né? Tem pessoal lá que tá lá nos Estados Unidos Que tá lá no Japão No Canadá lá Esse pessoalzinho aí Você acha assim, ó Você fica pensando assim, ó Ah! Pra eles não vai mudar nada! Pra eles não vai mudar nada! Porque eles vão ter lá internet de boa E a gente não! É... Não vai mudar nada, eu tenho certeza? Bem... Eles podem ter internet lá Quanta vez que quiser E podem postar vídeo Quando ele quiser Mas se fosse limitado Só aqui E a Ferrales também Porque não ia ter ninguém pra assistir É de fato Tem internet lá e postar um monte de vídeo Se ninguém ia assistir Na verdade Ó Isso aqui é uma lógica Então É bom isso aqui não ter levado Muito a sério Essa porcaria aqui Ainda bem E... Eu espero Eu espero mesmo, sabe? Espero que esse cara sabe Esse trouxa aí Não invente mais Merda pra fazer aqui na internet, tá? Porque senão Ó Eu vou Dar rage Eu vou Dar tanto rage Que eu acho Que fosse por disciplina De tanto rage Eu vou dar uma de David Jones Tá? Vou dar tanto rage Eu vou gritar Vou xingar pra caramba Sério Vou xingar muito Então é isso né pessoal Espero que vocês tenham entendido isso aqui Que eu não vou mais cortar a internet Ainda bem Cortar a internet entre aspas Vão limitar Mas de qualquer forma Meio cortado Algum dia E acordar Né Espero que não volte Essa porcaria Né Espero que esteja engavetado Lá no fundinho Do governo E nunca mais Ninguém Veja Espero que esse pessoal E de Da Dessas operadoras aí Que nem vergonha na cara Porque você sabe Quantos esse pessoal recebe Pesquise na internet Quanto Essas empresas A Net A Vivo A Oi Esses pessoal De provedor de internet Aí também Vê quanto que eles recebe Muito E você acha que Que eles estão Perdendo dinheiro Por causa disso? Não Eles estão ganhando muito mais Ai não adianta né Esse pessoal Não sei o que acontece Eles querem dinheiro Eles querem dinheiro Tá E cagou pra você Falou assim Foda-se você E vamos pegar seu dinheiro Aqui Porque a gente quer dinheiro A gente não quer você não É isso É Que merda né Então pessoal É isso Se gostou Não esqueça Se gostou Deixe seu like Favorito aí No No vídeo Se não gostou Ah sei lá Faça se você quiser E É Obrigado por ter visto Esse vídeo Aqui Que foi Meio rapidinho É Mais ou menos Tá Tchau